Eu era menina de rua, morava na rua, aí essa pessoa veio, me acordou, aí perguntou se eu tava com fome. Aí eu pensei que ela fosse pegar assim um prato de papelão e falar, então, pega esse prato e vai embora. Eu tava com a Camila do Flamengo muito surrada, um shortinho também muito surrado. Aí ela falou, entra. Aí eu frentei e fiquei na baramba. Aí ela, entra, pode entrar, vem aqui. Aí quando eu virei pra ir embora, que eu comi, agradeci, aí essa pessoa falou, Essa aí é a nossa Ziquinha. Aí quando eu virei aqui, eu olhei, era o Zico. Olha, eu sou flamenguista desde pequenininha. Tinha no meu berço, né, dizia assim, onde encontrarás um Flamengo, encontrarás um amigo. Esses dizeres ficaram na minha cabeça. E graças a Deus, aonde encontro flamenguista, é sempre meu amigo. A minha casa é Flamengo puro. Eu sendo Flamengo, sem o Flamengo, eu não teria uma vida. O Flamengo é tudo? O Flamengo pra mim é tudo. Eu torço mesmo. Nasci em Flamengo, Flamengo eu morrerei. Garra, determinação, que eu gosto de todos. Jogando bem ou mal, eu gosto de todos, né, que eles vestem o manto sagrado. Eu escrevi aqui? Uma homenagem muito bacana. Eu vou autografar essa camisa com muito amor e carinho. Eu não sei como dizer, né? É um orgulho pra mim. Irmão웁tos. Um orgulho pra mim é tudo. Obrigado.